Nicola Peltz é uma atriz americana que ganhou destaque depois que interpretou a personagem de Katara no filme The Last Airbender. Ela também ganhou elogios por suas atuações na série de TV Bates Motel e no quarto filme da filmes Transformers, Transformers, Age of Extinction. Ela teve uma participação especial em Transformers, The Last Night, o quinto filme da sequência Transformers. Sua carreira decolou aos 13 anos, quando estreou no palco na produção Blackbeard do Manhattan Theatre Club. Ela fez sua estreia em Deck the Halls, onde interpretou a personagem de Mackenzie. Ela deixou sua marca nas telas de cinema em filmes como Harold, Eye of the Hurricane, Youth in Oregon e Affluenza. A interpretação de Nicola Peltz de Bradley Martin na série de TV Bates Motel também foi apreciada. Ela também fez participações especiais em videoclipes de Zé Malik e Miley Cyrus. Ela é casada com Brooklyn Beckham, o filho mais velho de David Beckham e Victoria Beckham. Nicola Peltz nasceu em 9 de janeiro de 1995, no condado de Vestister, Nova York, filho de Nelson Peltz e Claudia Finner Peltz. Seu pai, Nelson Peltz, é um empresário bilionário e foi proprietário da Snapply, uma empresa de bebidas, enquanto sua mãe era modelo. Nicola tem um total de sete irmãos, uma irmã e quatro irmãos mais velhos que ela, e dois irmãos mais novos. Um de seus irmãos, Will Peltz, é ator, enquanto outro, Brad Peltz, é jogador de rock no gelo. Ela tem dois meio-irmãos também em virtude de casamentos anteriores de seu pai. Ela frequentou escolas particulares na cidade de Nova York e contratou um agente da indústria do entretenimento quando tinha 12 anos. Seu agente a ajudou a encontrar um papel no drama Blackbeard, produzido pelo Manhattan Theatre Club, onde ela dividia o palco com Alison Phil e Jeff Daniels. Em 2007 Com o roteiro de David Arroveira e direção de John Mantello, Blackbeard ganhou o prêmio Lawrence Olivier de Melhor Nova Peça em 2007 e também foi indicado a vários outros prêmios. Em 2006, Nicola Peltz fez sua estreia na Tela de Prata em Deck the Halls, um filme de comédia de Natal, estrelando como Mackenzie ao lado de Danny DeVito, Christian Chenoweth e Matthew Broderick. Em 2008, ela interpretou Becky no filme de comédia Harold, que também contou com Cuba Gooding Jr., Spencer Breslin, Nick Blonck e Elishead. Ela apareceu em uma participação especial em um videoclipe de Miley Cyrus para o single Sete Fins, em junho de 2008. Em 2010, ela apareceu como Katara no filme de aventura e fantasia The Last Airbender, dirigido e coproduzido por Manoj Nathchamala. The Last Airbender foi adaptado de uma série de animação homônima que foi ao ar na Nickelodeon. Nicole alcançou fama e reconhecimento por sua atuação no filme. A partir de 2013 até 2015, Nicole reprisou o personagem de Bradley Martin, um estudante do ensino médio angustiado em 14 episódios da série dramática de suspense Bates Motel. A série de TV Bates Motel foi um remake e prequela do thriller de Terror Cycle, dirigido e produzido por Alfred Hitchcock em 1960. Nicola Pelds não fez parte do elenco principal da segunda temporada de Bates Motel, mas reapareceu como estrela convidada nos três últimos episódios da terceira temporada. Ela também atraiu ampla atenção e acumulou apreciação de fãs e críticos devido à sua interpretação pungente de Tessa Eger no quarto filme da série Transformers, Transformers, Age of Extinction. O filme foi o filme de maior bilheteria de 2014 e o décimo nono filme na história do cinema dos Estados Unidos a arrecadar receitas superiores ao S1 bilhão de dólares e o décimo sexto filme de maior bilheteria de todos os tempos, na época. Ela reprisou seu papel como Tessa Eger no quinto capítulo da franquia de filmes Transformers, Transformers, The Last Night, mas apenas como uma dubladora. O filme não foi apenas severamente censurado pelos críticos, mas também acabou sendo o filme de menor lucro da série Transformers. Em 2014, Nicola Pelds estrelou o filme de drama adolescente Afluenza. O filme, inspirado na obra-prima de F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, se passa em um subúrbio de classe alta de Long Island, Nova York, e retrata a vida da alta sociedade após a crise financeira global em 2008. Nicola Pelds desfilou na passarela da Paris Fashion Week em 2015 para Balenciaga, uma casa de moda chique. Em 2016, ela interpretou a personagem de Anne Gleason em Wolf in Oregon, um filme de comédia negra, e também fez uma aparição em um videoclipe de Zamalik. Nicola Pelds apareceu em Backholds, o filme de estreia na direção de Alex Petitfer. No filme de terror de 2018, dirigido por Anthony Scott Barnes, ela apareceu ao lado de Thomas Mann. Ela apareceu em um episódio da série de TV em Umas, intitulado Build, D em Umas, em 2017, interpretando a personagem Jane. Ela faz parte do elenco principal dos filmes Hannah e... Na série dramática do ULU, When the Streetlights Go On, Pelds foi escalado como Crissi Monoroy. Ela interpretou Marley Meyers no filme de drama de 2019 Obituário de Thundie Johnson. Em 2020, Pelds apareceu como Felicity na comédia romântica Olidati. Em 2011, ela foi nomeada para a pior atriz coadjuvante no Golden Sperry Awards e para a atriz revelação no Young-Olivord Award pelo filme The Last Airbender. Em 2014, ela ganhou o prêmio CinemaCon na categoria Rising Star pelo filme Transformers, Age of Extinction. Ela foi indicada ao Teen Choice Award na categoria Choice Movie, Brea Colt Star. Em 2015, foi mais uma vez indicada ao framboesa de ouro na categoria Pior Atriz Coadjuvante por Transformers, Age of Extinction.